O que é que é quando, sabes? Sim, é fácil neste caso, porque eu acho que ele na maior parte dos... Olha, eu não sei qual é o Junker, não sei o que são o Junker, mas tens este aqui... Se quiser... Sim, sim, é a resposta. Obrigado. Isto é profundamente arriscado. Eu não sei tocar a música, mas isto lá de baixo é tão divertido que eu disse que sabia só para vir aqui. Ah, é? Não tomas. Graças a Deus que fomos confirmar. Não é? Imagina. Isto vai ser bonito. Ou não? Eu espero que você seja nossos olhos e nos assiste onde nós vamos. E nos assiste onde nós não sabemos. E nos assiste onde nós vamos. Luz a wire Lead us to a place Guide us with your cries To a place where we'll be saved La luce che tu dai I pray you'll find your light Nel cuore resterà And hold it in our hearts A recordarti che When stars go out each night Esterna stella sae Let this be our prayer Want a feather chair When shadows fill our day Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Sogliamo un mondo Senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno di la mano e il cielo Vicino Simbolo di pace Di fraternità La forza che ci dà We ask that love Become El desiderio che And watch us from above Ogni un'otro via We hope we're so we'll find Torno y dentro a sé Another song to run up Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Give us faith so we'll be saved Sento che ci stave No 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 FF FF Jessica Deve ter assassinado de certeza algumas palavras em italiano Mas pronto Ninguém sabe quem é que fala aqui italiano Eu também assassino em minha parte Faz mal Mas se possível E Nuno Junqueira Dá-me no som Balta não esqueçam Quem tiver a ver isto Subscrever o canal Se Tiverem um cantinho Para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada É só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo Porque ajuda O crescimento Del canal Grande abraço